Olha, vou lhe contar, viu? Você deve ter parentesco com essa dupla, hein, Henrique? Vai lá! Ué, brincadeira, rapaz! É o clube do Bolinha, que beleza! Com a nossa hora do calor, é isso? Não. Olimpíada de calor. Em 1957, quando eu comecei com o programa de calor, eu chamava. Hora do calor comigo. Hoje era calor do Bolinha e foi aí mudando de nome. Hoje é clube do Bolinha. Olha, quanta moça bonita que quer ser bolete. É uma tela essa ali, que moça linda. Entra, por favor. Nós vamos mudar o esquema, porque eu recebi muitos telefones, é uma produção também. Bolinha tem que resolver na hora para dar chance para as moças. Então, eu vou nomear três pessoas do júri para resolver hoje qual o melhor. Jorge Danel, Avil Maguiar, todos que já comandam o programa, que conhecem. E, no caso, Edson Santana. Os três daqui da ponta é que vão escolher a melhor de hoje. As melhores vão, então, participar de uma finalíssima. A melhor do mês, a gente seleciona do primeiro mês do segundo, aí contratamos uma ou duas. Então, por favor, as que participaram a semana que passou, o Enio, mande voltar, por favor, para dar uma nova chance a ela com essa nova modalidade. Essa menina é a Viviane, é isso? O nome agrada muito. Nós tivermos uma Viviane aqui. Viviane Aparecida é estudante, mora em Osasco. Vai, maestro! Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis rolar com você? Nem que seja para brincar de ser feliz. Maestro, deixa aí de pianinho essa música. A música, essa música é meio romântica, mas tem um balanço. Ela já entrou com um swing, não é brincadeira? Como é que eu falo aqui, pera aí? Vai, continua, maestro, continua. Como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis rolar com você? Nem que seja para mim. Serginho, monta de ritmo para Viviane. Vamos lá! Fala para mim. Falo o que você sente por mim. Oi, 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 oi. Preta, fala para mim. Falo o que você sente por mim. Será que vou? Será que você me quer? Beleza, Viviane? Gostei. Fica aqui, Viviane. Dá a chegada que o Júlio vai dizer se você é a melhor de hoje. Está estreando também. Por favor, Dalva, dê uma chegadinha ali. A Dalva tem uma academia de danças. Ela fez o Chacrinha há muito tempo. É uma professora excelente. E está estreando conosco também na orientação de nossas boletes. E eu quero o voto dela também. Fica ao lado do Edson aí. Trabalharam juntos no Chacrinha um bocado de tempo. Uma figura bonita, Dalva. Um astral maravilhoso. Entre, por favor. A professora Charlene é Maria de Pátima. Ela mora em Santo Amaro. É vendedora de que, linda? Confecções. O que? Confecções. Confecções. Ela vende confecções. Quer dizer, roupas feitas. E está bravo para vender hoje, não está, linda? Isso. Tem que fazer um biquinho na televisão e tal. Isso aí. Negócio é esse, é esse. Eu também fui chamado para fazer novela. Que coisa linda. Se fosse outro, fosse o Rolincón, aquela pintadeira, então não acreditava. Eu, ninguém acredito. Eu vou... Me aguardem. Vocês vão ver. O cara quer abrir a porta para o Jorge Tadeu entrar, sou eu. Só abre a porta. A Bistro Fantasma não aparece. Atenção. Tranquila. Vai, maestro. Beleza, beleza. A Bistro Fantasma também é legal. A música lenta, ela foi bem. A outra realmente, ela começou explodindo na música mais lenta. Ela aqui não. Ela fez o jeito mesmo que tem que fazer, daquela cobra d'água. Vai, maestro. Muda o ritmo para a menina. Cuidado por Cabral. Arrou, arrou e se deu mal. Cuidado por Cabral. Arrou, arrou e se deu mal. Mas isso é uma justiça. Coloca a garneça no ventilador. Beleza, beleza. Por favor, fica aqui a Maria de Fátima e a Viviane. Olha, tem bolete ali atrás. Cabreira, que é um negócio sério. Mas será que o homem vai mudar realmente o elenco? Olha, tem gente assim, olhando. Aquela carinha assim de pessoa carente, né? É, bolinha, a gente faz o que pode, né? Mas fazer o quê? Renovação é um fato. Eu começo você, Edson Santana. Das duas, a primeira ou a segunda? A primeira. A primeira. Viu o maquiar? Primeira ou segunda? A primeira, sem dúvida. Você dá um favor, por favor. Quem tem mais qualidades? A primeira ou a segunda? A primeira. Por que a primeira? Em coreografia e ritmo. Em ritmo. Você, Jorge Danel, parece que você é do contra, quer ver? Não, por quê? A lógica é lógica. A primeira, tem a melhor coordenação. A primeira. Então, parabéns, Viviane. Está classificada. Você não vai continuar tentando. Sabe o que o Jorge disse o negócio certo? Ela está com melhor coordenação. Quer ver o negócio? Fica aqui agora você. Me solta essa música romântica, a primeira, da Summer de Sapo, por favor, Serginho, para ela. Vai. Está vendo? Até como cobra, ela vai bem. Ela estica mais. Aquelas coisas, né? Que vocês entendem. Por favor, um produto zarisco para você, linda, que está com muito carinho. E para você também, você está classificada. Vamos ver se você será a melhor do mês. Parabéns. É o concurso das novas boletes do Bolinha. Amém.